Voltamos com notícia da manhã falando de trânsito, então atenção aos condutores que estão trafegando e que trafegam pela região da Universidade Federal do Piauí, a gente vai primeiro entender aqui nos mapinhas que nós mostramos o sentido. Veja só, aqui a Visconde da Parnaíba, essa rua que passa próximo à Universidade Federal, aqui é o balão da Universidade Federal, certo? Então se você vem da Ponte da Primavera, você vai passar direto na Visconde da Parnaíba, no semáforo da Avenida Nossa Senhora de Fátima, você faz a conversão à esquerda e entra na Universidade Federal do Piauí, aqui você vai poder usar o balão normal, aqui não há nenhuma alteração, então não vai poder mais entrar aqui na Universitária, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Veja só a próxima cartela que nós preparamos para explicar, você está dentro da Universidade Federal do Piauí, então você vai ter o acesso, por exemplo, à Visconde da Parnaíba, você vem da Universidade, contorna o balão, vem direto pela Nossa Senhora de Fátima, converte na primeira à direita, sempre à direita, na eletricista Guilherme, depois à direita, depois à direita, mais uma vez pega a Visconde da Parnaíba, pega o semáforo e entra de volta na Universidade, caso você queira voltar para a Universidade ou converter aqui no balão mais na frente. Espero que esteja dando para entender. Tem um sentido proibido que eu falava, você vem da Ponte da Primavera, lá na bifurcação onde tem um posto de combustível, você podia entrar tanto à esquerda quanto à direita, à esquerda, você entraria para fazer o contorno e seguir para a Universidade ou para a Dirce Oliveira. Esse sentido está proibido, a Avenida Universitária vai ficar fechada nesse ponto, não vai haver possibilidade de trânsito, então esse sentido vai ficar proibido a partir do próximo sábado. E um outro sentido que a gente quer te explicar é esse aqui, olha só, essa conversão à esquerda, quando você sai da Universidade para pegar a Visconde da Parnaíba, que é aquela avenida que vai sair lá em cima no Ibama, você não poderá mais entrar à esquerda, tem que seguir, fazer um outro contorno, aquele que eu te expliquei antes, se contornar aqui pela Rua Angélica para pegar o semáforo. Vamos ao vivo até o local, porque esse trânsito já está fazendo a orientação no trânsito. Gorete Santos. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Você falava de um trecho que vai ser proibido exatamente aqui onde nós estamos. Lá onde vem o veículo, vai haver uma barreira ali de interdição, e quem vem pela Avenida Universitária não vai mais poder pegar esse trecho à esquerda para acessar a Universidade Federal do Piauí. É um trecho de aproximadamente 200 metros. A gente vai conversar agora com o diretor de trânsito da S-Trans, José Falcão, que vai nos explicar por que a necessidade de fechar esse espaço aqui. Falcão, bom dia. Bom dia. No caso, essa necessidade de fazer esse fechamento temporário, vale mencionar que é temporário, é para que as pessoas se acostumem, esse início da intervenção, a utilizar a Visconde da Parnaíba. No caso, nós queremos justamente evitar que as pessoas usem aqui a Universitária e se deparem no cruzamento com a Nossa Senhora de Fátima, com o canteiro fechado da hoje rotatória, que vai ser transformada em gota. Então, já canalizando todos os veículos para a Nossa Senhora de Fátima com o Visconde da Parnaíba. Então, volto a mencionar, é um fechamento temporário, até que as pessoas se acostumem para que a gente consiga intervir com o mínimo de impacto possível. Vale destacar também que as férias na UFP, o período letivo da UFP deve estar sendo encerrado hoje, que nós tivemos uma conversa com a reitoria, de forma que nós alinhamos a data do início, após o período letivo, após o semestre, justamente para que a gente reduza os impactos nessas intervenções. Quero agradecer, então, José Falcão. Essa, na verdade, é uma informação que já vem sendo dada há bastante tempo, para que as pessoas possam se acostumar. Nath, ele fala temporariamente a interdição lá, mas esse trecho, na verdade, depois as pessoas só vão ter acesso exatamente aos estabelecimentos que ficam nessa área, porque o canteiro central vai ser fechado e as pessoas não vão poder convergir para a Universidade Federal do Piauí. Vai ser obrigado pela Viscuã da Parnaíba mesmo. Nath? Muito obrigada, Gorete. Importante informação...